Música Pancadão, G-T-Sons, a maior estrutura reggae do P.O.I Oye, gocha a gocha vamos entrando calor Isso não é normal, isso se pode controlar Isso não é normal, isso se sente melhor Se pega nos vamos, vamos Acidente, baila natural Um yeah, no meio da nada Se que nada o pega, se que nada o escuta nada Acidente, baila natural Um yeah, e saque esa piedra que esconde E já não se esconde Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Que noche como esta ya no se van. Tu flumata, me reducí y me arrepací. Con el fume de tu piel y tu actitud, besos sacan. La música va a quitar, aquí tu cuerpo sensual. Con esa combinación, criminal, vamos a bailar. Y no me da que ser a esperar, que el tiempo volando se va. Aprovechemos que ha de ser un día. Que depois que eu toquei, depois sigues tu Acerte, bailo natural, oh yeah No meio de nada, sem que nadie nos pega, sem que nadie escuche nada Acerte, bailo natural, oh yeah E saque só o que raque esconde E já não tem onde correr Se devo tu la baby, tienes mi volta contigo Eu me quedo mais tranquilo, oh yeah Bancadão GD Sol, a potência do reggae sem limite La definición de perfección eres tú Contigo le beso bien y no apego la luz Eres increíble fuera de la norma No lo pienses, isla la Bancadão GD Sol Bancadão GD Sol O melhor do reggae pra você ouvir dançar Bancadão GD Sol Acerte, bailo natural, oh yeah No meio de nada, sem que nadie nos pega, sem que nadie escuche nada Acerte, bailo natural, oh yeah E saque esa fiera que esconde E já não tem onde correr A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Bancadão GD Sol A número um do coração da massa regueira Bancadão GD Sol A potência do reggae sem limite Bancadão GD Sol Bancadão GD Sol Bancadão GD Sol